Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Preparados para a história mais emocionante, forte e tensa do ano em um gameplay inacreditável? É, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos jogar a Plague Tale Innocence, game que será lançado oficialmente amanhã, dia 14 de maio de 2019 e de forma antecipada, com a devida autorização, estamos trazendo no canal para curtir com vocês e isso foi possível graças à equipe da Focus Home Interactive que nos enviou o jogo e sou extremamente agradecido pela confiança na seriedade do canal. Obrigado, guys! Vocês são zica, meu! Vocês que já conhecem o nosso trabalho, deixa aqui o seu like antecipado para dar aquela baita força e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos, se você gostar, se inscreva! Bom, galera, a Plague Tale, cara, é um game que eu estou muito curioso, muito ansioso para jogar que já faz um tempo que eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento do jogo, tenho visto e tal e não esperava a hora, né, do jogo sair para poder trazer, jogar aqui e ter essa experiência com vocês. O game, ele é bem tenso, a história dele se passa aí no século XIV, na Europa do século XIV, entre os primeiros anos aí da Peste Negra. Vocês sabem, né, que a Peste Negra aí foi uma das maiores pandemias já vista no mundo e varreu aproximadamente aí 200 milhões de pessoas, cara, 200 milhões de mortos aí na época. Só na região da Europa, um terço da população foi embora. Então, o tema, ele é bem pesado, né, e pelo pouco que eu pude ver, colocaram uma história incrível e muito emocionante usando isso aí. Espero que vocês gostem, eu também espero gostar, vamos ver juntos. E antes de qualquer coisa, né, deixa eu já avisar, peço desculpas que era para a gente estar fazendo live, né, era para a gente estar ao vivo jogando o game aqui, galera. Só que não sei por qual motivo, né, esse jogo, ele não está fazendo o stream direto do PlayStation 4. Vocês sabem que eu não tenho PC, eu faço do PlayStation 4 e não faz. Não sei por quê, não sei se é porque o game ainda não foi lançado oficialmente. Amanhã eu vou tentar de novo. Todavia, não iria deixar vocês sem o conteúdo e por isso o vídeo a estreia, beleza? Bora lá? Vamos! Capítulo 1, O Legado de Rune Capítulo 1, O Legado de Rune É, os gráficos já dá para ver que está bonito. Lembrando que é um game indie, galera. Aquela olhada de perto do personagem, está bem legal, está bem legal. Bonito, o game está muito bonito. Olha só, Leon. O Guyen beast está em um momento de lutar de lutar. A sua besta pensa com o seu sangue, como usual. Bem, há algo que vocês dois têm em comum. Isso é difícil. Vamos, chico, você vai encontrar o frio. Eu acredito em você. Não se preocupe, vamos continuar. Vamos, vamos. 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 Amicia Eu vou trazer alguma coisa para uma vez Certo, como eu estava dizendo Nós todos temos obrigações Eu tenho que administrar essas terras A sua mãe tem que cuidar do seu irmão e você E eu nunca vejo você Eu vejo a mãe ainda menos Escute Nós estamos aqui para você agora Então, segui a minha filha Ei, espera Eu espero que você tenha sua filha Claro Vamos, então Você não tenta entrar na porta do trabalho? Amicia da Rune não tem medo de nada Essa árvore foi plantada quando você foi nascido Isso vai provar seu valor Senhor, o que são os termos da testa? As árvores da árvore 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 Se você destruir 6 As árvores da árvore Ao tempo que eu conto a 10 Eu vou te fazer uma noite Eu aceito o seu desafio Eu posso ver algumas pedras perto do tronco Vá e pegá-las E me diga quando você está pronto Meu cenário ficou bonito Mais ainda, né? Legal Eu vou te mostrar que eu não sou mais criança Tudo bem Tudo bem Vá e volta Stand behind this tronco Você vai pegar daqui Isso vai ser feito Então, vamos lá Boa 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 Cuau Boa Tchau Boa Outro detalhe também que já me ganhou é a trilha sonora, galera. Vocês estão percebendo? Bem legal, né? Curti. Ele não deveria perder a trilha sonora. Leo! Onde ele foi? Ah, você está. O que você se sente? Oh, meu Deus. Um buraco. O que um bom cachorro. Alicia. Ele encontrou algo? Ok, beleza Agora é a hora do stealth Ah, meu Deus do céu Sou bom de stealth Vamos lá Aí, ó Atire na cabeça do javali Cadê a cabeça do bicho? Vamos lá Ele já fica meio que em alerta Pum, já era Não Não, não, não. Vá, Leon. Não perde o sentimento. Eu prometo. Amanhã nós vamos morrer como reis. Eu não tenho dúvida que nós vamos. Não se desiste, Leon. Eu estou indo, Leon. Deixe-o lá e você vai ter uma paz por si mesmo. Oh, não. Eu vou descer lá. Cara, olha a mudança de cenário. Que drástico. E muito bom. Muito bom. Tudo é muito bonito. Tudo é muito bonito no jogo. Legal. Cara, na moral. Esse negócio de game indie é game simples, é game que não presta. Cara, isso já foi há muito tempo. Olha, ele parou de latir, ela falou. Hoje os games indie estão incríveis, cara. Olha isso. Caraca, velho. Caraca, o que é isso? Caraca, mano. Caraca, mano. Tá pega. Maluco. Que diabos é isso? Nós temos que ir imediatamente. Você é louco, velho. Uou. Caramba. 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 Encontre Beatrice no quarto de Hugo, Beatrice deve ser a mãe dela. Bom dia, senhora Amicia, essas novas rivetas terão de esperar. Oh, senhora Amicia, você teve uma boa camisa? Depois, Flore, diga aos outros que a floresta está fora de bounds até mais notar. Ah, sim, eu vou... Que dor, velho. Bom dia, meu querido. Espero que a mãe não seja muito ocupada. Essa luz não vai durar muito tempo. A chuva já arruinou a árvore. As pessoas morrem do medo. Ah, Gabriela, sua mãe está na casa. Sim, ela passou a noite lá. O pequeno foi um dos seus ataques. Ela não vai estar em um bom mood. E aí? Você ouviu o que aconteceu na cidade? As pessoas sendo mortas. As crianças também, você pode imaginar? Cada vez que isso aconteceu, na noite... Eu estou com a guerra em um caminho. E agora, vampiros... Vixi... Vampiros, vampiros, não. Hum... Cinnamão. Eu quase esqueci o que o aroma é. Eles tinham o direito de esconder. O pai colocaria em cada prato. O que é o aroma de comida? Tem a dor de esconder. Não tem muito rata. O aroma do seu cozimento. Mas acho que você vai gostar. Estou claro que eu vou... Oh! A sotaque é aqui. Eu fiz aqui. Não vi você. É. Olá, senhora. Olá. Olá. Sim, senhora Beatriz, dê-me. Louise, você viu a mãe? Sim, sim. Você... você quer ver ela? É importante. O pai de Zodos... Oh, nesse caso, eu tenho que terminar sua sala. Por favor, eu deixei um pouco de algo para você no seu bairro. Venha e veja se você gostaria. Ah, obrigada. É... o placemata que a mãe me fez para mim quando eu era uma garota pequena. Eu estava procurando por ela em todos os lugares. Hum... toalha. Toalhas crochetadas à mão costumeiramente eram decoradas com renda e usadas principalmente para proteger mesas de panelas quentes. Essa toalha é adornada com o brasão de uma família, um padrão tradicional que moças jovens de boa descendência aprendiam a fazer. Seja quando ela vem, querida. Seja quando por você. Mãe, você sabe que você não deveria estar aqui. Mãe, eu sei, mas algo atacou a Leon na árvore. Meu querido, eu realmente gostaria que eu tinha o tempo para ouvir suas aventuras, mas... Mas é verdade, Leon estava lá no chão, e então ele estava... Tch, você tem que ficar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta atrás de mim e não abrirem as escutas, qualquer coisa que acontece. Mas... Hugo... Ele não é tão antiga. Eu percebo que você não conhece o que você conhece, mas ele tudo bem. Me acreditarei, Amicia. Sim, mãe. Beleza. Encontre Hugo. Está fechado. E aí está o que está acontecendo? De novo? Eu estou aqui? Mãe... Mãe... Hãe... Uma... Mãe... Na minha vida? Fim... É... E... É eu, minha irmã, Amicia? Olá. Nós não nos vemos muito mais. Mãe vai voltar logo. Come on! Ele falou? Não, Senhor Nicolas. Ele matou dois nossos homens! Onde ele está? Eu não vou perguntar de novo. Onde o seu filho? Com boas mãos. Uou! Atraque a casa! Eita, pica! É a mãe? Caramba, venha aqui. O que está acontecendo? Espere! Eu sei que você está aqui, garoto. Eu não tenho tempo de jogar jogos. Eu não tenho tempo de jogar. Onde estão eles? Vamos lá. Agora! Onde está a mãe? Espere! 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 Eu sou eu, Gabriel. Vem aqui, rapidinho. Ei, você! O que você está fazendo? Vamos lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Clique em sua boca. Ele pertence à Inquisição. Ele é apenas um filho. Você perdeu seu filho. Gabriel, você está aqui? É realmente tão difícil? Oh, não. Leon. Eu não sei nada. Onde você vai? Isso vai te ensinar. Não. Eu estou te pedindo. E você? Hugo não está aqui. E você? Vamos lá. Mãe, eles querem um moleque, velho. Onde está Hugo da Rune? É por causa da doença dele, será? Caramba. Misia. O que está acontecendo? Mãe. Eu tenho que encontrar uma mãe. Ela... Ela saberá. Oh, meu Deus. Louise. Você acha que é engraçado me fazer correr assim? Ah... Eu me... Por favor. Ah... 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 Mano. Que pesado, cara. Vamos lá. Vamos lá. Não... Não olhe. Será que dá para passar? Caramba. Vamos ver se você não está escondendo nada. Não. 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 Não, Misia. Não. Vamos lá. Não me fazê-lo. Não me fazê-lo mais. Não me fazê-lo mais. Eu não sei. Eu vou ler o domanduário. Essa é a última chance. Diga-nos o que você sabe sobre a pesquisa da sua Mestre. Boa. 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 Que merda. Onde você acha que você está indo? Da hora. Minhas filhas. 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 Amicia, guarda a mão de seu irmão e me seguia em silêncio, ok? Sim, sim. Guedes, vejam os saídos, ninguém vai sair de aqui vivo. Eles estão em todos os lugares. Confie-me, através da árvore eles não serão capazes de nos ver. Espera! Mãe! Shhh! Será que dá pra ir? Não dá? E não tem nada indicando nada, cara. Bom, uma coisa eu já tenho que parabenizar os caras, velho. Meu, cadê o HUD? Não tem HUD, cara, não tem HUD. Até porque as mecânicas, né, tudo muito prático, tudo muito simples. E por isso talvez não tenha um HUD aprimorado, não necessite isso. Legal. A imersão é maior. Legal. É, sim, o pequeno que ama flores. Eu, 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 eu soube ele, irmão. Flores? Você pode fazer melhor do que isso. Fez ele. A certeza que ele te diz tudo o que ele sabe. Por favor, não! Clique-se, mova. O que funcionou? Shhh, escute! Eu trabalhei aqui toda a minha vida E eu gostei de uma família Ele vai ter nada fora de mim Vá para o inferno! Oh, sim? Você primeiro! Yes, tenha um pouco de pensar Agora, eu vou voltar E você? Não morre sem falar comigo primeiro O que é isso? Bastardos Cowards Oh, stop Você está rompendo meu... Eu tenho que ir atrás Alicia, help him Eu vou te levar, ok? Ok Be careful como você land Sim Be careful, se você está indo Sim Go on Tell us everything Ele é só um garoto e um monte de peças Quanto tempo vai ter? Olha lá Eles vão ver nós Beleza Aquela tiradeira faz barulho Então dá para atacar Beleza, dá para atacar sem fazer barulho Só a pedra Isso é bom Agora, vamos lá Como ele vem de lá Onde está E eu Minha cabeça Eu Próxima, Hugo Como eu te mostrei O que está acontecendo com ele? Seu doença está se despertando Vamos mais rápido Então? O garoto? Ele está escondendo Mas o Lord Nicolas está escondendo Ele está escondendo Ele está no grande inquisitor O guardo nunca tinha sido Cara, é muito tenso É muito tenso Ok Ok Bom, legal Dá pra ver que você dá comando pro menino ir, ficar e voltar até você Isso é legal Com certeza vai ter várias situações, né? Que a gente vai usar isso aí Caramba Cara, o cenário tá incrível Não me canso de falar Tá muito bonito Ó, vocês viram? Não dê comando pra ele ficar Joga bem longe I need to call them now Better go see what it was Come here We're coming Come on Come quickly Nothing Well done This way The garden gate We should be able to get out of here There's one guard left The scarecrow I used to practice firing at it But He will come this way Yes But we can wait until he goes away again Alright Leave this to me Beleza I can let you know when it's alright Be very careful Pedra It's okay, Hugo Yes What the hell was that? Galera, eu tô adorando isso Muito bom, cara Muito bom Beleza Beleza You're alive This way This way Follow me Vixe mano, o Nicolas Caramba Mano O menino não ouviu nada Vixe mano Segura e erre para correr, beleza Caramba Vixe mano Tem um bagulho engolindo os caras, estão vendo? É o mesmo que engoliu o cachorro É certeza, olha lá Não podemos deixar eles nos atingirem Vixe mano, vixe mano Vixe mano, vixe mano Vixe mano, vixe mano Vixe, 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 vixe Não sei, vixe, 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 vixe Caraca velho Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Não, nós temos que perder Oh não, eles estão em todo lugar O que fazemos? Mano Caramba Caramba velho, caramba Que tenso, que tenso Mano, eles perderam tudo Bom, vamos lá Capítulo 2, Os Estranhos É, já deu para sentir né galera O game é pesado Bem que eu falei no início A história é pesada Bem forte Legal, legal Tô gostando, e aí vocês? Tô curtindo bastante, na moral A história é importante Ieste 適 trotzdem Deixe Eu Ness이에ul Deixe Nós Larenteus Hugo, 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 que dó, velho. Hugo, esse jogo não merece perder mais, sir. Olha o cenário. Oh, apis. Hugo, not now. But... Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? They're really big. They won't hurt you. What are those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. Smoke. There must be a lot of people. Excuse me. Please wait. Madam. What's the matter with them? They look scared. Excuse me. I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked. We need help. Please. It's very cold. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. I'm begging you. Please help us. Can you open the door? We're wet and hungry. What on earth is going on? Is anyone there? We need help. No one is going to let us in. What's the matter with them? Caras, que legal. É o tipo de game que eu gosto. Game com história, velho. Putz, como é da hora isso. Como é da hora. Por favor. Alguém nos ajuda. Go away. You're not wanted here. But I'm... I'm your lord's daughter. Por que será, cara? Não estou entendendo ainda. Não tem nada aqui mesmo. Não. Eu não acredito. Estão escondendo. Estão escondendo. Estamos esperando muito tempo. Eu disse que precisamos de ir. E ir para onde? Quem é? Vamos voltar mais tarde quando as coisas lerem melhor. Estaremos mortos antes de as coisas lerem melhor. Isso é suficiente. Não quero falar disso mais. Por favor, nos ajuda. Eu sei que você está lá. Quem é? Toma. Eu não quero que as pessoas veem você no meu ato. Que cara horrível. Vamos, Hugo. É, mano, o negócio é com eles mesmo. Caraca, mano, que situação. Será que na época da peste negra era assim mesmo? Marcavam as casas dos doentes, os doentes não podiam sair? Caraca, velho. A cidade está contaminada, é por isso que todo mundo está escondendo. Eu posso sentir algo que está escondendo, é verdade? Não parece ser verdade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como assim, cara? Eles estão falando do... Do bagulho que estava sugando as pessoas para baixo, né? Estão culpando a família disso. Que coisa, velho. E são os ratos, né? Aquilo lá são os ratos, né, cara? Vai, 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 entra. Ai, caramba. Tudo está quieto. Ele vai ver a gente. Não se move. Espera. Então, vamos lá. Panela. Panela. Beleza. Beleza. É isso mesmo, vocês viram? Eles acham que trouxeram que trouxeram o mal para cá. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Mudar um pouquinho os ares do canal, cara. É gostoso. É legal. E eu estou curtindo. Estou curtindo para caramba. Um The Last of Us medieval, né, não? Beleza, está cheio. Tem que subir aqui. E opa, opa. Pedra, já estou cheio. É ali, ó. Meu, é sempre bom pregar. É sempre bom pregar, né? A gente nunca sabe a hora que vai precisar. Tá merda. Caramba. Puta, velha, dedo duro. Corre, 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 corre. É muito seguro, missa. Ih, caramba. Ixi. Pedra, pedra. Estou cheio. Mano, caramba. E a música, que tensão. Vamos voltar. Que? E aí, mano. Pra onde? Caramba, velho. Os caras, bom, acho que os caras não vão conseguir entrar, mas... Ah, era aqui, velho. Caramba. Eu encontrei isso, para que você pudesse subir. Bem feito. Eu vou conseguir a caixa. Cuidado. Vamos, vamos. 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 Ah, eles conseguiram entrar. Ai, caramba. Olha o cara ali. Ah, legal. Não deixa... O menino não deixa eu fazer besteira. Eu ia usar a tiradeira lá. Ia dar ruim. Mano, e aí? Será que vai me ver? Não vai. Vamos lá. Tem que atirar ali, ó. Aquelas panelas. Boa. Não viu. Foi. Cara, a respiração dela, mano. Caramba, é tenso. Vocês estão ouvindo? Desespero, tá ligado? Respiração ofegante, com medo. Cara, que tenso. Beleza. Caramba, de novo. Caramba, velho. Ixi velho. Não tem nada. Ferrou. Oh, aqui. Hi, Merda. Meu Deus, que pesadelo, velho. Ai, ferrou. Nós estamos terminando. Aqui. Não se preocupe. Vem. Ih, valeu, vai. Venha. O que é isso? Obrigada. O que ela disse e é isso. Hugo, espera! Caramba. O que está acontecendo aqui? A... a plaga. Tão muitas pessoas mortas. E os que ainda estão vivos. Mas onde são os seus pais? Em casa. Eles estão esperando por nós. Estamos procurando um doctor. Laurentius. Um doctor? Talvez... Um homem veio e ajudou. No hospício. Early on. O que? O que? Eles não foram vistos recentemente. Ninguém vai perto da igreja. É tudo que temos. Nós devemos ir e ver. Você vai morrer lá. Mas ninguém vai ouvir o Clary. Então... Eu sei que você tem um sling. Você vai precisar. Mas vai ser um problema para você. Vá para trás. No escritório. Você vai encontrar um novo... ... de leite ali. E sente-se-se-se em usar o workshop. No próximo quarto. Para as suas reparas. Isso é muito amante de você. Fique-se-se em usar as ferramentas pelo workshop. É verdade. Com as ferramentas. Eu só preciso de leite. Ah, legal. A gente vai conseguir melhorar a tiradeira, então. Tem que pegar couro. Ali. Nossa, tem bastante melhoria. Segure para melhorar. Que legal, cara. Que legal. Dá para a gente procurar bastante coisa e melhorar. Legal. Show. Curti esse lance. Certo. Eu tenho que ir e agradecer a Clovey. Ah, então? É muito melhor. Obrigado, Clovey. Obrigado por tudo. Ah, moleque. O que você está fazendo? Coloca esse malete. Você é estúpida ou o que? Eu não sou estúpida. Não se grita. Filhos, isso é suficiente. Eu quero ver a mamãe. Clique. Você vai nos matar. A mamãe vai nos proteger. Isso é suficiente. Putz, mano. Ixi. Caramba, que merda. Que merda. Hugo, espere. Não vá fora. Você está louco. Mano, vai da merda. Putz, pegar o moleque. Cara, isso funciona para atacar também. Massa. Muito legal. Agora eu senti gosto. Por favor, diga que ele está vivo. Por favor, diga que ele está vivo. Hugo, vá. Vamos lá, Amicia. Vamos lá, Amicia. Vamos lá, Amicia. Vamos lá, Amicia. Amicia. Amicia, Amicia. O que é isso, cara? É aquele maluco que estava na praça. Não, por favor, não me faça. Tá, pega. Beleza. Mano, é o cara que estava na praça. Tacando fogo na galera, né? Olha o bagulho que ele está na mão. É igual. Caraca, mano. Bom, beleza. Pelo jeito é esperar ele atacar. Esquiva. E atingir ele, né? De alguma forma. É isso mesmo. Não. Caramba, velho. Errei. Errei feio ainda. Ih! Cara, é uma só. Bom, faz sentido, né? É bem pé no chão, pelo menos. Caramba, velho. Bom, uma só a gente já sabe que morre. Aprendemos do jeito mais difícil, né? Não, demorei. Beleza. Cara, na moral, eu estou adorando esse jogo. É muito legal. Tipo, é bem pé no chão, cara. É bem pé no chão. Mas vocês viram que agora não aparece mais o... O ponto amarelo? Aí, ó. Cara, tem que acertar onde? Pedra, pedra. Pedra, pedra. E tem um maluco ali fora também, ali. Só esperando pra entrar, eu acho. Vai lá. Não interage. Aí, cara. Não... Não entendi agora. Eu tenho que tomar cuidado, porque uma só já era, velho. Aí, ó. Opa, opa. Vocês viram ali? Apareceu. Apareceu o ponto. Vamos lá, Conrad. Show-me o que você faz o melhor. Aí. Boa, mano. Eu posso usar isso para minha avanagem. Eu vou mostrar-lhe o que é como perder alguém que você ama. Aí, ó. Mano, agora já... Eita, caramba, ele correu. Caraca, agora ele tá correndo. Sai, sai, sai. Ai, cara, mano. Pedra, 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 pedra. Caramba, a gente tem uma galera ali fora. Droga. Velho, agora o cara corre, mano. Que legal. Sai, 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 sai. Foi. Aí. Pedra. Onde tem pedra? Agora acho que é só acertar uma no meio da força, né? Pedra. Ai. Ai, caramba. Isso, fica paradinho aí. Aí, mano. Caramba, velho. Que cara tenso. Isso é louco. Já era. É irônico jeito, filho. É irônico jeito, filho. Muito bem, galera. Muito bem. E assim terminamos aí o primeiro vídeo de hoje. Vou parar por aqui porque o vídeo já ficou gigantesco, né? Espero que vocês tenham paciência pra ter visto tudo. Mas caramba, cara. Ficou legal. Ficou legal. Começou meio parado e tal. Mas agora ficou muito interessante. Já entendemos aí mais ou menos, né? A ideia do jogo. E acho que vamos ter muito ainda, né? A descobrir muito ainda. A enfrentar juntos aí da Amícia e do Hugo. Galera, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like que fortalece bastante. Isso ajuda demais. E é óbvio, se você não é inscrito, eu torno a dizer. Se inscreva. Se você gostar do conteúdo, é claro. Espero que sim. Pessoal, amanhã o jogo já saiu oficialmente. Vou ver se o console permite fazer live. Porque tentei, não permitiu. Não sei por qual motivo. Fala que não é possível executar a rotina de stream do videogame pra esse aplicativo. Pro game. Então, sei lá. Enfim. Espero que amanhã dê certo. Se der, a gente vem com live. Se não, a gente continua fazendo a série em vídeo. Não tem problema nenhum. Só espero que vocês acompanhem também, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Curti demais. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos. E contribuir pra que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto. De qualidade. Do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão. Seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!